Há uns anos atrás surgiu o primeiro Capítulo Perfeito. Eu parti o meu braço pouco antes do Capítulo Perfeito. Foi uma altura que havia poucas ondas e eu andava de skate e andava ali a tentar fazer uns aéreos com o skate nas rampas e infelizmente caí com o braço atrás das costas e parti o escafoide. Tentámos arranjar uma solução. Falei com o médico e ele disse, bem, se tu tapares o gesso, ok. Entretanto, eu fui surfar com um gesso, com um teste lá em Boarcos que ficou tudo encepado, fui para as urgências. Disse que o médico me tinha deixado com o coiso, mas aquilo correu mal. Ele ficou chateado quando na triagem tivesse dito isso. Ele pôs-me aquilo com o dobro do tamanho, literalmente, muito mais pesado que eu não surfar da próxima vez. Lembro-me, no dia do Capítulo Perfeito, fomos todos contentes. A Figueira arranjou um autocarro e foi a malta toda da Figueira. Tuve puxado um bocadinho para o Ivo e dar uma força. Eu pus o plástico, só o fã, e pus uma luva enorme, pus tape e tape, que me fez quase um berrote no braço. Eu fiquei o dia todo com a Figueira vestida. Não valia a pena porque estava ali muito trabalho daquela impremiabilidade do braço que não funcionou em nada. O gesso ficou todo desfeito. Foi um dia que eu gostei, que estava divertido, eu estava animado. Eu ia passando o Itch e eu não tinha pressão nenhuma do meu lado. Eu tinha um braço partido. Se eu perdesse de primeira, não ia ter problema nenhum. Tirou a pressão toda. Eu estive o dia todo a divertir-me na água. E acho que foi isso que me fez prosseguir, prosseguir, até chegar à final.